O meu presidente Renatinho, o meu família, eu estou com a sua comunidade. Meu fulgão, é seu da mente. É o som do bem. É o som do bem. É o som do bem. É essa bateria. Sabe o samba, saiba de casa, sabe o samba. O meu presidente Renatinho, o meu família, eu estou com a sua comunidade. O meu presidente Renatinho, o meu família, eu estou com a sua comunidade. O meu presidente Renatinho, o meu família, eu estou com a sua comunidade. O meu presidente Renatinho, o meu família, eu estou com a sua comunidade. O meu família, eu estou com a sua comunidade. O meu presidente Renatinho, o meu família, eu estou com a sua comunidade. O meu família, eu estou com a sua comunidade. O meu família, eu estou com a sua comunidade. O meu família, eu estou com a sua comunidade. O meu família, eu estou com a sua comunidade. O meu família, eu estou com a sua comunidade. O meu família, eu estou com a sua comunidade. O meu família, eu estou com a sua comunidade. O meu família, eu estou com a sua comunidade. Tornado, dormido, dormido, me lembro de nós Tornado, menino, e com a veridade O seu coração, voltado na felicidade Fundo o palhaço, o circo chegou A luz me amou A dor que eu saía pra ir a minha companheira Eu quero ver você, já tudo bem Eu sou a barra da fila, já se chorava com pareça Fundo o palhaço, o circo chegou A dor que eu saía pra ir a minha companheira Eu sou a barra da fila, já se chorava com pareça Fundo o palhaço, o circo chegou Eu sou a barra da fila, já se chorava com pareça Fundo o palhaço, o circo chegou Eu sou a barra da fila, já se chorava com pareça Fundo o palhaço, o circo chegou Eu sou a barra da fila, já se chorava com pareça Eu sou a barra da fila, já se chorava com pareça Fundo o palhaço, o circo chegou Eu sou a barra da fila, já se chorava com pareça Fundo o palhaço, o circo começou Eu sou a barra da fila, já se chorava com pareça saints claramente, chunão, ensinham Eu sou a barra da fila, já se chorava com pareça Fundo o palhaço, o circo chegou Música Amor, amor, que am назад Vez-se para na Boo-Zer Vez-se no meu ser feliz Vez-se para no caminho Das som de Dur ama me damem Vez-se no meu ser feliz Amor, amor, que amyzada Wax hat, Wax hat, Wax hat, Wax hat Vez-se no meu ser Famiclinos no dia Vez-se no meu ser Vez-se no meu ser Vez-se no meu ser Vez-se no meu ser Eu sou o cara com a cabeça Eu sou o cara com a cabeça Eu vou trabalhar Eu vou Oh, conta alegria Se vira um novo mundo me cercar Oh, conta a causa Ah, conta a causa Acaraperta 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 Pra um susto Acaraperta Eu sou todo ser Eu sou o amor Só de não morrer Eu vou Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu sou o que? Eu sou o que? Eu sou o que? Eu sou o que? Obrigado! Obrigado!